É galera, ultimamente eu não tô muito animada nessa viagem Pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas e não tá entendendo nada o que tá acontecendo Eu estou aqui na Maze, sou aqui em Floripa, vim fazer uma viagem de formatura com meus amigos Só que assim, eu vim aqui escondido, sem ouvir isso saber Eu vou dar uma explicadinha pra vocês que eu vim aqui fazer uma surpresa pro Vini E eu acho que ele não gostou muito da minha surpresa que eu fiz pra ele Mas né, fazer o que? E eu tô muito chateada com isso, porque tipo, pô, eu só queria que ele ficasse comigo toda hora Mas parece que ele tá ficando com outras meninas Mas, eu tô muito chateada mesmo Eu não sei o que eu faço, porque... Olha, mulher, você tá aqui, cara, por que você saiu de lá? Todo mundo tá lá Deixa eu te falar, calma, você tá lá tirando foto com outras meninas de novo Mas eu não vou deixar isso abalagem aqui, tá? Isso não vai abalagem que eu também vou dar escondido Como assim? Eu não tô dizendo nada Vai, se anima, você tem que me animar Eu não tô animada, mano, eu tô muito chateada, velho Mas por que você tá bom, calma? Eu tô chateada mesmo, chateada só pra depois, eu, hein? Tô deixando meus filmes pra depois É, mais ou menos, mas eu tô... vamos tentar Tô ficando louca, louca, louca Ô, Vívia, se a pessoa que você gosta tá dando em cima de outra pessoa Tá, ele não tá dando esse nome O Vinícius tá dando em cima de outra pessoa Eu tô muito chateada por isso É, seu caso é igual o meu, né? É, a gente tá parecidas então, né? Meu Deus, ele tá no mesmo barquinho, mano E ó, nosso barquinho, ó Tá na mal merda Não, tá afundando mesmo Ô, Vívia, para, eu quero que você me anime Você tá piorando a situação, cara Você não tá falando de estar te falando Tá, eu vou te falar o que tá acontecendo O Vinícius, ele, eu tô sentindo que ele não gostou da minha surpresa que eu fiz pra ele Entendeu? Tipo, eu vim pra cá pra fazer uma surpresa pra ele Tipo, todo mundo sabia da galera inteira que eu ia fazer uma surpresa pra ele Que eu ia vir, tipo, você entendeu? Você sabe do rolo que aconteceu, a galera não sabe também É, você tá amassada na van Fiquei com dó de ser pressa Ai, eu também tô com uma dor nas costas até agora, naquela hora que eu fiquei abaixada Eu falei que você ia tomar o meu remedinho, né? Mano, mas eu não precisava, né? Porque eu sou uma mulher que errei forte Aham, tá Tá, e agora o que você vai fazer? Cara, eu não sei, mas eu não tomo o meu remedinho Deixa eu te falar Vai, Letícia Você não sabe, sabe aquele negócio da Aliança Fui conversar com o Calan, que você falou que tava com ciúmes e tal Sabe aquele negócio da Aliança? Ah Ele não voltou a caixa dele, ele só tá ali porque Atrai mais mulher Ai, que doido, né? Aliança atrai mais mulher O que que tá acontecendo? E é, tipo, só pra, tipo, fazer ciúmes, entendeu? E você Aí eu falei pra ele, para com essa pira doida e volta logo, né? Ah, ela tá dando o calão? É, tá falando Eu sentava aquela hora pra não tomar, agora vou Então Daí eu acho que, né, sei lá, você deve conversar com ele, eu só acho Eu não vou falar com o calão Por que não? Porque, sei lá, vou beijar outro na frente dele Que isso? Eu acho que não fazer isso Porque você está com ciúmes e eu acho que não é a coisa certa fazer Verdade E você se trocou de lugar agora? A Letícia agora que tá com cara de bunda ou não, amiga? É que assim, eu não tô muito animada É, eu falei pra ela se animar e pegar outro também Não, mas eu não gosto de ser essa pessoa Porque eu gosto do Viní, eu não quero fazer essas coisas com ele Eu também não, mas tem que fazer na frente dele, pra ele, pra ele, pra ele Mas eu não quero ficar com ninguém na frente de Vinícius Ué, mas dá outro lado Escondido Que escondido? Que eu vi ele com as minas lá O problema é que eu não quero ficar com ninguém Esse que é o problema, eu não quero Eu tô na formatura, mas eu não quero pegar ninguém É, Letícia É, Letícia Eu não sou corna Eu não sou corna Eu não sou corna Eu não tô falando nada, não Fala Letícia Acorda, minha filha Pega o dedinho, ó Tic-toc É, nem se eu vou ter que concordar Eu mereço cada coisa Mas é o seguinte Você sabe que eu vim fazer uma surpresa pro Viní Eu vim pra cá, fiz uma surpresa pra ele Só que assim, eu tô sentindo que ele não gostou muito da minha surpresa Que eu fiz pra ele, entendeu? Tipo, eu vim pra cá Eu acho que ele queria estar aqui sozinho com os amigos dele Eu não acho Eu acho Eu tô vendo que ele tá conversando um monte de menina também E eu não tô gostando dessas coisas Tô ficando muito brava É, porque eu não acho Porque eu tenho certeza Bom, mano Sabe o que eu acho? Pode deixar Vamos lá conversar com ele, Vivi Eu já conversei com a hora Não, 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 não Não quero você conversar com ele Ué, por que não? Porque eu não quero, eu não quero Nem pra ele conversar com você A gente só vai perguntar Eu não quero que você conversasse com ele A gente só vai perguntar se ele tá bravo mesmo, Dolby Você fala com ele, se você não quer que a gente fala, você fala. Mas, meu, eu não quero com ele. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não, 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 não. Ela vai ter que falar com ele em algum momento. Para, para. Para com isso. Mano, para com isso que me mito, eu não quero conversar com o ministro. Ai, para, ó. Não gosto muito de você, sabe? A gente agradece a gente, tá? Você falou de mim, eu não queria mais essas coisas. Porque você tá muito junto com a minha irmã. É, bora logo, vamos. Enfim, meu, eu não queria conversar com o ministro, porque eu acho que não é a hora certa. Não é a hora certa. E existe a hora certa? Existe a hora certa. E não existe a hora certa, não existe a hora certa. Não é a hora, é a hora, é a hora agora. É, a hora é agora e acabou. Mas, enfim, então, bora conversar com o ministro. É, só você acha que você não vai conseguir conversar com ele lá, né? Porque tá um barulhão. É, vou chamar ele. Eu quero que eu chamo? Tá bom, vou chamando. Eu não tô acreditando. Mano, que raiva do ministro. Eu procurei ele, procurei, procurei, procurei. E eu não acho ele nesse lugar. Porque esse lugar é gigantesco. Tipo assim, eu não consigo achar o Vinicius. Já fui no camarote, já fui em todo lugar. E eu não acho o Vinicius. Mano, você já tá ligando pra ele? Já tá ligando pra ele? Já tá ligando pra ele? A Vitória também, ela sumiu. Eu não sei onde ela se enviou. Ela... É muito boa também, né? Cara, eu não sou aquele de todos. De verdade mesmo. Eu só queria conversar com o Clara. Agora que eu tô com vontade de conversar com o Vinicius, eu não acho ele. Eu acho que não é pra sempre eu conversar com ele. Eu só sinto isso. Eu acho que não é pra conversar com ele. Eu acho que não é pra conversar com ele. Você vai fazer? Você vai pegar outro? Eu não quero pegar ninguém, gente. Liga, vai. Liga, liga, liga. Tô ligando, tô ligando. Tá, pra quem você tá ligando agora? Pra Vitória, fica intercalando. Eu quero ficar e ouvindo. Tá. Liga pro Durmo. Se liga, se liga. É, liga pro Durmo. Mas também ele sabe de alguma coisa. Sério, de verdade. Que raiva. E agora que eu tô no pique, no pique, no pique, no pique de resolver isso, pra perguntar pra ele se ele gostou, que realmente eu vim pra cá, que realmente ele quer virar comigo, eu não acho esse vídeo. Que raiva. Amiga, aquele lá não é alguém? Ah, é ele mesmo. Olha onde ele tá. Cara, é o vim mesmo. Mano, ele tá ali. É o vim. Será que ele tá fugindo de você? Mano, não sei. Mas a gente vai conversar com ele agora. Vamos, 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 vamos. Ele não tá gostando. Mano, vem aqui agora. Mano, vai se derrubar. Aonde que você tava? Aqui você vai perguntar. Não, eu quero conversar com você. Eu tava ali com o ano, com a dúvida. Meu, eu quero... Eu tava na ideia, conversando. Ah, é que eu vou... O que a Vivian tá fazendo ali? É a Vivian. O que você tava fazendo aqui, na verdade? Eu tava procurando você, na verdade. Seguindo. Eu quero conversar com você. Meu, seguinte. Eu tô sentindo que você não tá gostando que eu vim aqui na viagem. Você tá louca? É uma coisa minha, na minha cabeça, eu tô ficando maluca. Ah, é muito, né? Coisa da sua cabeça, como sempre. Ah, mofa. Qual o motivo que eu dei pra você pensar que eu não tô gostando que você tá aqui na viagem? Ah, eu não sei, porque eu fiquei pensando um monte de coisa, só que realmente você tá falando a verdade. Sim, mãe. Óbvio, Letícia. Ah, você tá bom. Eu realmente... O que você fez? É que a minha amiguinha está bem ali. Ah, a sua amiguinha tá ali. Amiga, vem pra cá, vem, vem. Juntos aqui. E você falou isso pra elas? Eu falei pra Vivian e pra Vitória. Né, Vivian? Qual é o teu problema, hein? Já falou com ele? Já, pode brigar com ele. Qual é o teu problema? Guarani. Você não sabe de nada, cala a boca. Guarani tá tão feio. Não, amiga, você tá linda. Tá feio. Eu falei que você tá conhecendo a lindinha só. Dá pra lindinha. Mano, para. Tá elogiando a minha amiga agora? Ué, ela é minha amiga também. Eu cheguei primeiro. Mas, o problema é seu. Não. Você tem que me elogiar só eu, tudo certo? Quer ser a lindinha? Sim. E aí, quem que você tem que ficar dando em cima dos outros? Quem? Dando em cima dos outros? Cuidado, vai com a banalha. A banalha dos outros, Vinícius? Eu não tô nem com um ano pra isso, eu não tô engançado. Eu só sei o que ia ficar com os moleques lá no camarote, boinha. E por que uma hora você sumiu que eu fiquei me te procurando toda hora e não te achava? Você viu onde eu tava, você foi ele me pegar pelo braço, tava com a dor e com a dor. Ah, então tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Agora eu vou lá, então. E você tem um minutinho pra você tá lá dentro do nosso camarote pedindo, é sempre andando. Tá bom, mas eu adoro quando você manda em mim, tá? Tá muito estranho, tá? Mas é bom. Agora a gente tá de boa, a gente conversou. Mas o experimento não deu agora, acredito? Ah, sim, eu acredito. Mas enfim, ele falou que é coisa da minha cabeça e eu tô ficando maluca. Mas enfim, eu vou acreditar nele, porque se eu não acreditar nele, a gente não pode ter nada nenhum relacionamento. É verdade. Então eu vou acreditar nele, então tá bom? Então é isso, eu vou copiar no vídeo e é isso. E aí E aí E aí